Música O ócio dentro da unidade é um mal, então a gente precisa combater esse mal. Então a costura de bola, embora ela não seja profissionalizante, mas ela é um momento de ocupação, onde ele realmente pode se concentrar em uma habilidade específica. Além disso, conviver com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eles. Então existe um sentimento de coletividade ali, de que ele faz parte de um grupo. Música 90% dos presos que trabalham, que participam do projeto, ele tem tanto chance de voltar para casa, para a sociedade normal, como o convívio dele com os outros presos daqui é diferenciado. O tratamento do agente com o interno que trabalha, que participa do projeto, é totalmente diferenciada do outro. Música No bem comum da própria sociedade, né? Pessoas vão trazer alegria através das nossas mãos. Música 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 Música